Fala aí meus amigos bagueteiros, tá começando mais um vídeo aqui do seu canal Baguete Apimentado Hoje nós vamos trazer aí um vídeo de aquisições de Power Rangers, né Mr. Kaleo? It's Morphing Time! Hora de mofar! Serjão Berranteiro Aqui tem coragem Finalmente saiu a Ranger Rosa desse Mega Mike, que a gente, vou deixar até um card aqui em cima Com os três antigos que já saíram, né, que é o vermelho, o azul e o preto, né, que foi até o Léo gravou com o Vax Temos aqui o Goldar, da Imaginatex Errou! Imaginatex com a Rita Repulsa, né, aqui temos um pouquinho dos vilões de Power Rangers, os bonequinhos da época de 1994 Cara, esse aqui eu consegui do Marquinhos Cáceres, tive que chorar ainda pra ele pra me passar essas figuras E temos aqui também o Sledge, né, do Power Rangers Geno Charge e o boneco de massa do Power Rangers Samurai Não é não, Mr. Kaleo? Isso aí, show de bola, o Power Rangers, ah, volto aqui no canal Os meninão fora da caixa Ai, que delícia! Agora tá faltando só a reger amarela, o verde e o branco, se fizesse um Megazord também na escala, acho que ia ser bem legal Não precisa ser tão grande assim Mas no clássico é só amarela, né, agora se vamos fazer o branco e o verde, se fizer o branco e o verde é uma sacada boa Ia ficar legal, né, e se fizesse um Megazord também desse tamanho, acho que ia ficar bem legalzinho, né É um boneco simples, é bonito, o capacete é bonito, o capacete é muito bonito É bem verticuladinho, né, ó, a cabeça, né Uma figura que se você botar ali na coleção chama atenção, tem 25cm, né, cara As braças, na cintura não tem, mas, cara, eu achei legal, muito bacana o tamanho deles, né, achei fantástico Aqui nós temos o Goldar, que tem quase os mesmos centímetros da Ranger Rosa, né, um centímetrozinho a mais 5cm mais ou menos Ele vem com a espadinha, muito legal, armadura muito bonita, ele tem movimento de ação Então você vê, ó, as mãos mexem, a cabeça é fixa, aqui, ó, o quadril mexe a perna O rabo dele veio preso aqui atrás dessa coisinha aqui, eu não entendi É o rabo do Goku, né Tiramos aqui, mas não tem muita função não, acho que é só pra ficar bonitinho, um rabinho tortinho É, ficou legal E ele vem com a Rita, né, esse aqui é o braço direito da Rita, ele pulsa aqui, ó Nós temos a mini Rita, tá, a mini Rita, ela vai aqui atrás, tem um fechizinho aqui que você encaixa ela Mostra, vira assim Aí você encaixa ela, ó Encaixou ela E aí você tem dois movimentos de ação, vou dar uma espadada aqui nos outros Aí tem dois movimentos de ação, ó, se você vira pra um lado Leva aquela espada Caiu o bastão ali E aqui você vai, ó, abre as asas As asinhas As asas É legal aquele tamanho quase de um Megazord, assim, né As asas Deve ser, tipo, naquela hora lá, que ele... Espadada Sai no braço lá com o Megazord Muito legal Legal aqui o bastãozinho da Rita ali, caiu Rita Repuls E os bonequinhos Ficou meio sem fundamentos, a Rita aqui atrás, né Não aparece, cara É verdade É... É... Mas tá valendo A cabeça do Goldar tampa ela É o Goldar mesmo, né Mas ela também é articuladinha, ó Bracinha articulada Com o quadril dela aqui, ó Torço É, algumas coisas dessa linha da... Imagine é que são bem legais, né Até o Megazord que tem, que é gigantesco, assim, é muito bacana E temos aqui os bonequinhos da coleção de 1994, os Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers, né São os bonequinhos... Não, mas você explica que não são os Power Rangers São os inimigos São os vilões, né São os bonequinhos mais ou menos de 14 centímetros São bem articuladinhos, né Bem feitos Eles todos têm uma médiação Isso aqui, ele abre o peito aqui, né E tem esse acessório aqui de planta carnívor Mostra um aí, Mr. Pão Leão Ó, o Minotouro aqui Bem legalzinho Ó Na época do momentinho de ação bem mequetré Que tinha essa situação de reclar Só fazia isso só É, esse daqui Ele mexe As garrinhas aqui Tipo um visouro Um visouro, né Muito bom Esse é o mais louco de todos Esse aqui, cheio dos olhinhos, né Cheio dos olhos Ele espalha os olhos Ele espalha os olhos em você, cara E ele tem articulação aqui no... Agora você imagina esse aqui com o conjunto lit, cara Na cabeça Deus do céu Por que que não vai virar tanto de olho que tem E tem esse daqui que ele... Deixa eu ver... Ele mexe a cintura e os bracinhos Ele veio... Eu não consegui ir com a espadinha no caso É danção lambada É danção lambada Esse aqui é o do... É o Sledge Sledge do Dino Char Que é o vilão principal Esse que eu consegui com o vendedor que vende esses bonequinhos mais antigos Só que infelizmente ele não veio com as ombreiras, né Mas, cara, é muito difícil de conseguir os bonequinhos dos Power Rangers mais antigos Acho que já é bem válido, né Pra ter na coleção Esse aqui é aqueles bonequinhos de massa, os peões, né Que é o que vai na frente apanhando pra depois vir o monstrão Pra mostrar uma panha da moção ficar gigante Teve a Megazord Aquela velha lenda dos Power Rangers, tá? Esse aqui é o boneco de massa do Samurai, né Tem a roupinha samurai, ele é bem articular Cara, eu acho que é um de vilões, eu acho que é um dos seriados mais legais que tem É muito bacana É mais baixinho, né Tem aí uns 10 centímetros e pouco, né Quase uns centímetros Isso aí, né, meu amigo? Isso aí, você Então ficamos por aí, meus amigos E até outro dia Até mais